AQUELA NOITE FOI MUITO ESPECIAL AQUELA NOITE FOI MUITO ESPECIAL Que isso aqui? Que isso? Hoje é uma noite muito especial Aquela noite foi muito especial, que noite? Gente, tem gente aqui Posso falar? Tá na Street Master? Esquece Olha aí como eu tô Nunca tô com essas óbvias Não, não Porque é isso Quando eu escutei o áudio eu não entendi A minha era introdução de música Só viajando na maionese Ó, vocês eu chupo muito Eu chupo também Eu não fico no meu fai, vocês não fico no Bruninho Minha vez Começou a trabalhar em casa Eu quero aproveitar e acho que cada vez tô ficando mais especial com o pessoal da casa Aqui ó, olha meu namorado, o que ele tá fazendo Eu não posso dar 5 minutos com meu namorado e beijo Que beijão Que beijão, que beijão Ó, esconde, esconde, esconde Super toparia mais uma noite Será que você tá preparado? Eu tô Eu tô, quero trepar, gente Na hora eu já pensei no Rico Que é um ex dele, que ele tem um pavor Que esse ex entra aqui e tal Ele falou assim, meu Deus, é ele, é ele, é ele Você pode dar beijinho de boas-vindas de tribo? Pode ser Aham, você gosta? Gostando Que isso? Que isso, gente? Que isso, gente? Cadê o tablet? Tá na festa Onde tá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tô nervosa Tem que achar O tablet, esse safadinho resolveu trazer gente nova pra festa